Fala, galera! E a garota na fita chegou à Netflix! Galera, antes de começar a crítica, pô, já curte o vídeo, já assina o canal, daquela mega ajuda aqui, vamos falar real, não custa nada. Dá o like, que ajuda demais aqui o canal da Take. E também assim, ó, se tá conhecendo agora aqui o canal, seja muito bem-vindo, porque aqui tem muitas críticas, notícias da cultura pop, além de muito, mas muito conteúdo original. Ou seja, curte aqui o vídeo, assina o canal pra não perder absolutamente nada. Bora lá! Nos leva a Málaga, ao famoso desfile do Dia dos Reis Magos. Momento em que a multidão se aglomera na rua em que a tragédia paira sobre um casal que perde a filha, a pequena Amaya, num momento de descuido que marca um antes e um depois de suas vidas. A partir desse momento, a inspetora Milan conduz uma investigação que logo para, pois ela não tem pistas para seguir. Sarah Miren, jornalista e estagiária do Jornal Sur, que, com a ajuda de seu professor Eduardo, desvenda o que aconteceu com a Amaya graças à sua tenacidade e envolvimento com as pessoas que entrevista. O caso vai virar de cabeça pra baixo quando, anos após o desaparecimento da menina, eles recebem uma fita de vídeo em que uma jovem é vista em uma sala. É prova de vida? Eles estão tentando chandagear seus pais? É realmente sobre Amaya? Ambos se apegam à esperança de ter sua filha de volta enquanto Mira em luta com seus fantasmas. Aí se desenvolvem em diferentes planos temporais. A série leva a gente através da Terra dos Pesadelos para descobrir o lado B da sociedade e os meandros das redes de exploração infantil, o tráfico de seres humanos e os buracos por onde escapam as pessoas mais perturbadoras e prejudiciais. Encontrar semelhanças com casos reais e documentados não é difícil, o que deixa os cabelos completamente arrepiados. A história de A Garota na Fita é realmente bastante poderosa. Uma garotinha desaparece no meio do desfile dos Reis Magos sem deixar vestígios. E aqui está o primeiro problema. Eu entendo que a Netflix e os responsáveis pela adaptação quiseram cobrir o romance original, ambientado em Nova Iorque durante o desfile de Ação de Graças, e transferir tudo para o tradicional desfile dos Três Reis Magos. Por um lado, não entendo por que abre no dia 27 de janeiro e não no Natal. E por outro, parte do que tornou o livro original grande permanece ao longo do caminho. Felizmente, o mistério é bem executado e grande parte da história original está incorporada no roteiro escrito por Jesus, Mesias Silva e Javier Andrés Roig. Mas, infelizmente, uma protagonista tão interessante quanto Miriam, a estagiária do Jornal Sur em Málaga, é ofuscada por uma exagerada, excessiva e cansativa Milena Smith. Em algumas ocasiões, fica tão evidente que a personagem acaba passando por cima da intérprete porque Milena Smith é uma grande atriz como já demonstrou no ano passado. À medida que se desenvolve a longo prazo, também se aprofunda na dor dos pais que nunca conseguem virar a página e que vivem ancorados em uma dor semelhante à das vítimas de abuso sexual que não conseguem identificar seus agressores. A série traça muitos pontos em comum entre os dois infortunios, o que dá uma aplicação pessoal à personagem de Miriam para não jogar a toalha. A garota na fita tem bons valores de produção, fotografia mais do que decente, boas atuações e um mistério que mergulha na dor da família. A marca das histórias de Javier Castilho é perceptível. Embora não tenha intervindo diretamente na redação dos roteiros, teve a oportunidade de supervisionar tudo e dar realmente seu ponto de vista. No entanto, a minissérie tende a formatar muito dentro de si mesma, com alguns momentos repetitivos e pistas falsas que sabemos que não vão a lugar nenhum, simplesmente porque elas estão ali muito cedo. Ela repete a mesma estratégia em diversos momentos da série, jogando a distração de forma um tanto até desajeitada. Também tem problemas de ritmo. Corre para o quinto episódio revelando praticamente todas as informações relevantes para o caso e descobrindo o sério do que aconteceu. Isso deixa uma certa sensação de anticlímax do que está acontecendo, em que se aponta um novo fim a ser puxado. E isso significa que vai haver uma segunda temporada? Não era uma minissérie fechada, por exemplo? O mais impressionante sobre A Garota na Fita é que a série é divertida e você nunca cansa de assistir. Mas com o passar dos capítulos, você percebe que a adaptação não é tão inovadora quanto alguns gostariam que fosse. As reiviravoltas do roteiro são vistas de longe, enquanto alguns diálogos acabam sendo muito forçados. Além disso, várias subtramas buscam apenas entreter o espectador e desviar sua atenção até que você acabe retornando ao ponto de partida. Por isso, considera que o roteiro de A Garota na Fita é o grande problema na série. Um roteiro convencional que tem muita pressa para chegar aonde ele realmente quer chegar. O verdadeiro problema é que a insistência nesse tema aqui parece uma desculpa para preencher o mistério principal que às vezes parece sobrar de outras mensagens sobre pedofilia, estupro e as más condições que a polícia de Málaga parece ter. Embora os roteiristas ainda os retratam como um bando arrogante que não consegue descobrir absolutamente nada. O fato dessa miscelânea em conjunto com a luta de Miriam contra seu trauma e a origem de toda a violência de gênero possível constituir a parte mais intrigante da história é justamente o que não fala muito bem a seu favor na série. Ou o próprio marketing, inclusive. Embora a subtrama se concentre principalmente em tomar decisões erróneas em relação à resolução do conflito principal ela fornece a morbidez que acaba atraindo o espectador. As séries policiais espanholas vivem um momento glorioso graças às adaptações literárias como essa aqui envolvente bem dirigida e com boas atuações as interpretações a fotografia e o cenário é um thriller bem articulado e realmente assim muito envolvente. Então galera coloca embaixo nos comentários o que acharam de A Garota na Fita para a gente seguir conversando e não esqueçam sempre de dar aquela ajuda que é mega importante de curtir o vídeo e assinar o canal. TEC04 VIVA O SONHO aqui.